E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Agricultura e Pecuária defendeu que o Brasil pode aumentar a produção sem devastar o meio ambiente. O Brasil tem hoje algo em torno de 150, 160 milhões de hectares de pastagem e 44 milhões de hectares em agricultura. Nós vamos gerar com isso oportunidade de emprego, mais produção, mais alimento para o povo brasileiro, excedentes para exportação e, o que é mais importante, tirar a pressão sobre novos desmatamentos. Para que desmatar mais? Nós temos terras propícias que precisam ser convertidas em agricultura.